Chace show a rock levo na wall Chace a rock levo na wall Chace a rock levo Chace a rock levo na wall Mais sucesso agora sim Sabe aquele beijo que você me deu é mais ou menos isso Segura Para aquele beijo que você me deu Me deu Performance o som Eu to cagando ele na bola com a roesquinha de boom Tô tratando o teu gelo e dando vai acordado Eu tomando o seu gelo com os tiranilbo Eu tomando o teu gelo e dando vai O que é pouco certo, o Brasil é você Não esqueço que você me deu As dores que me fez chorar Se foi um confronto ao meu Nunca foi longe de mim A dor e o meu sofrem As dores só chegam ao fim Eu não tenho certeza se deixei de se amar Que eu sei de dar amor em você e da gente Vai ter uma cheia, vai ter uma cheia Então quando você pediu pra eu parar naquela E me envergonhar agora que eu sou de mudar Seguir seus torcedos Sabe aquele jeito que você respirando Próximo 7 A melhor hora que você nasce union Seguir seus torcedores Seguir seus torcedores Eu tô clamando no seu gelo, meu amor O canto é o céu, ninguém quer se buscar Se eu sou eu, as coisas que eu vou chorar